Winofun não tem um dia de sossego. Mentira, a gente teve vários dias sossegados sim, inclusive não aguentava mais vamos ter novidades sobre a segunda temporada. E hoje, meus queridos, a gente vai falar sobre a data de estreia precisa de Ranyo no Yashahim, segunda temporada. Então fica até o final porque tem outras novidades também. Olá, meus queridos, eu sou a Avalon das páginas Avalon Geek e nossa, que saudade em trazer novidades da segunda temporada de Ranyo no Yashahim pra vocês. Estou muito feliz de vir contar pra vocês a data precisa de estreia, o horário e também algumas outras novidades a respeito de abertura, um evento que vai acontecer lá no Japão. Então vamos começar, mas antes de mais nada, vocês já sabem. Vocês podem me ajudar deixando o like, compartilhando esse vídeo também pra que mais pessoas fiquem sabendo da data de estreia e outras informações. Também pra que elas conheçam o canal, pra que quando Ranyo estrear a sua segunda temporada, a gente possa estar todos aqui juntinhos assistindo e comentando os novos episódios dessa aventura que a gente tanto ama. Tem que agradecer também a Júlia que tava me avisando a respeito da data pra eu poder trazer aqui pra vocês. Muito obrigado, Júlia. Bom, como vocês devem estar sabendo ou não, a data de estreia de Ranyo no Yashahim é dia 2 de outubro de 2021, às 5h30 da manhã. Então a gente vai permanecer com o mesmo horário que foi utilizado na primeira temporada e também uma data semelhante à data de estreia de Ranyo, que é justamente outubro deste ano. Lembrando que Ranyo no Yashahim estreou no ano passado também em outubro. A gente até vinha debatendo um pouquinho naquele vídeo onde confirmaram quando seria a estação do ano em que sairia Ranyo no Yashahim. E a gente já especulava quando seria provavelmente a data em que a segunda temporada estaria estreando. Antes da gente falar das novidades sobre a abertura e outras informações, eu quero colocar aqui com vocês uma previsão. E aí baixa a mãe de Iná aqui no Avalon de novo. Mas comparando com as informações que a gente teve da primeira temporada. As primeiras informações que nós tivemos a respeito de personagens como Moroha, descrição sobre a sua espada Kurikaramaru e algumas informações sobre ela, começaram a ser lançadas pra gente, aproximada ali pelo dia 15 e 17 de julho. Isso significa que a gente pode ter expectativas de ainda no mês de julho ter novidades a respeito de eventuais novos personagens, ou até mesmo do que vai acontecer nessa segunda temporada, de repente ali uma sinopse, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Observando o calendário do ano passado pra fazer aqui uma ideia de como a gente vai ter informações sendo lançadas nessa segunda temporada. Inclusive, comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo com essa trajetória da primeira temporada, traçando aí quais são as possíveis datas de lançamento de informações pra temporada deste ano. Se vocês comentarem bastante e quiserem, eu faço um vídeo explicando ali pra gente já ficar atento com as datas e não ter erro. Outra novidade que foi anunciada é que a abertura da segunda temporada vai ter como tema uma música da banda News, justamente a mesma banda que fez a abertura, pelo menos a segunda abertura, da primeira temporada, aquela segunda metade que se chama Burn. Inclusive a abertura que até onde eu sei é a preferida de vocês, vocês também podem comentar isso, vocês preferem a da primeira parte da primeira temporada ou da segunda parte, mas eu fiquei muito feliz em saber que eles vão fazer a música pra essa segunda temporada, eu já espero algo bastante agitado e, cara, tem tudo pra dar muito certo. Além disso, o site Oricon confirmou pra gente, deu ali um indício do que vai acontecer na segunda temporada, dizendo que aquela cena final entre Seshomaru e Toa é bastante importante pra trama. O que será que a gente pode esperar, hein? A gente já sabe que a Taman Seiga está no pôster dessa segunda temporada e provavelmente a gente vai ter novidades em breve, quem sabe um outro pôster com mais informações, alguns spoilers, a gente ama quando tem alguns spoilers em post, em abertura, pra gente ficar teorizando e debatendo, né? Vai acontecer lá no Japão um evento de Inuyasha e Hanyu no Yashahime justamente pra ambientalizar os fãs de como é o cenário, de como é o local onde vivem Inuyasha e as princesas Yashahimes. Então vai acontecer esse evento lá pra mostrar como é a era Sengoku pros fãs de lá e isso é bastante interessante, afinal é um universo bastante vasto que foi criado nessa história. Meus queridos, por hoje é só, fiquem atentos, me sigam no Twitter, Instagram, nas redes sociais, eu sempre vou estar trazendo vídeos, posts, tem também o Discord do canal, vocês podem pegar o link na aba Comunidade, estão todos muito bem-vindos pra gente discutir, teorizar algumas coisas, o pessoal de lá é muito querido, são muito atenciosos, conversam bastante, fico muito feliz com isso. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e estão super convidados a se inscrever se não são inscritos. Um grande abraço, meus queridos, até mais!